E hoje, Pikachu foi o entrevistado do pré-jogo. Ele fala da tradição do adversário e do Boca Júnior. O Pikachu também fala do jogo contra o argentino, o time do Boca. Pikachu está no trem-bala. Pô, pro clube é um dos jogos mais importantes aí na história, né? Eu acho que só não vai ser, eu acho que contra a LDU, né? Eu acho que perguntar para o nosso torcedor, para o nosso presidente, eu acho que todos estão de acordo que eu acho que o jogo mais importante que a gente teve até o momento foi contra a LDU. Infelizmente, não foi como a gente queria, né? Mas estamos enfrentando, ano após ano, adversários de tradição no cenário sul-americano, como você falou aí, River, Independente, São Lourenço. Agora a gente tem uma oportunidade de jogar contra o Boca Júnior. Não é toda hora que você enfrenta esse tipo de adversário, né? E lógico que todo mundo está feliz de poder enfrentá-lo, né? Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é dentro dessa competição terminar em primeiro, assim como foi ano passado, né? Porque não sabemos que pode vir o terceiro lugar da Libertadores. Então, se a gente conseguir já evitar esse confronto de playoffs é muito importante. Mas a gente está bem confiante, bem feliz também de poder ter essa oportunidade de enfrentar um grande adversário aí no nosso futebol sul-americano. Ele falou da importância do jogo. O adversário é Boca Júnior. Um time bastante tradicional no futebol mundial. Vamos ouvir o que diz Iago Pikachu. Nosso adversário no continente, né? É uma das melhores equipes aí do nosso continente. Por muito tempo aí conquistou vários Libertadores. E assim que saiu o sorteio, a gente já imaginava esse jogo, né? Ansiedade era grande. Como falei, desde o anúncio dos grupos, né? E lógico que requer uma atenção maior, né? Um apelo maior, não só aos nossos jogadores, mas acredito que por parte da própria imprensa, do nosso torcedor, né? É um jogo que envolve muita coisa, né? Em termo extracampo, né? Que a gente está trazendo um adversário tradicional, conhecido. E lógico que nós jogadores queremos jogar contra os melhores, né? Em 2022 jogamos contra o River. E esse ano contra o Boca Júnior. Acho que uma das duas maiores equipes do nosso continente. Fora os clubes brasileiros que a gente enfrenta durante o Campeonato Brasileiro, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético. Então, eu acho que isso nos dá uma tranquilidade, né? Uma experiência muito boa para a nossa sequência. E lógico que o jogo vale os três pontos, como qualquer outro, mas jogando dentro de casa, com a atmosfera que vamos ter ao nosso favor, a gente tem que tirar proveito disso. E se Deus quiser conseguir os três pontos e dar um passo bem importante em rumo à nossa classificação. Lembrando, passageiros do Trembala, que o jogo é bom. O horário é às 21 horas, mas se puder, chegue cedo na Arena.